Vitor Hugo foi um romancista, poeta, dramaturgo, artista, estadista e ativista dos direitos humanos francês, de grande atuação política em seu país. Há pensamentos que são orações. Há momentos nos quais, seja qual for a posição do corpo, a alma está de joelhos. Ser bom é fácil, difícil é ser justo. O futuro tem muitos nomes. Para os fracos, é o inacansável. Para os temerosos, o desconhecido. Para os valentes, é a oportunidade. Vós que sofreis, porque amais, amai ainda mais. Morrer de amor é viver dele. A suprema felicidade da vida é ter a convicção de que somos amados. Não há nada como um sonho para criar o futuro. Utopia hoje, carne e osso amanhã. É inútil obter por piedade aquilo que desejamos por amor. Os infelizes são ingratos. Isso faz parte da infelicidade deles. A esperança seria a maior das forças humanas, se não existisse o desespero. As palavras têm a leveza do vento e a força da tempestade. Do atrito de duas pedras, xispam faíscas. Das faíscas vem o fogo. Do fogo brota a luz. É triste pensar que a natureza fala e o gênero humano não a ouve. Comer é uma necessidade do estômago. Beber é uma necessidade da alma. Chega sempre a hora em que não basta apenas protestar. Após a filosofia, a ação é indispensável. O tempo não só cura tudo, mas também reconcilia. Todo o inferno está contido nessa única palavra, solidão. A gargalhada é o sol que varre o inverno do rosto do homem. Mais facilmente se julgaria um homem segundo os seus sonhos do que segundo os seus pensamentos. Não emites nada nem ninguém. Um leão que copia um leão torna-se um macaco. Nada é tão poderoso no mundo como uma ideia cuja oportunidade chegou. E aí E aí E aí E aí E aí